Bom dia. Antes da gente começar, lembrar que hoje é sábado. No dia de hoje, pela tradição essênia, a tradição de Jesus, a gente faz a conexão com a Mãe Terra. A conexão com a nossa energia do planeta. Entendendo que tudo aquilo que está externo ao planeta, que é externo a nós, nós temos o reflexo disso, o espelho disso, internamente, dentro de nós. Nós temos rios, córregos, cascatas dentro do nosso corpo. Temos nuvens, temos vento, temos pensamento, força de pensamento. Temos o solo fértil, temos a digestão, que é o solo dentro de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança da nossa Grande Mãe. O sangue que circula nas nossas veias é o sangue da nossa Mãe. O ar que nós respiramos é o ar da nossa Grande Mãe. Os nossos músculos, vísceras, olhos e ouvidos, são os músculos, as vísceras, os olhos e os ouvidos da nossa Grande Mãe. Por isso, nós devemos sempre acompanhá-la e não alterar os seus ritmos sagrados. Essa é a nossa missão, enquanto estivermos vivos, zelar pela nossa Mãe. Então, novamente, quero dirigir-me a vocês. Deve ter muita gente aqui que assistiu a palestra ontem, e mesmo ao minicurso. Eu quero primariamente agradecer, aproveitar que eu estou entrando uma segunda vez aqui, mas vocês vão entender como. Eu estou apenas, vocês estão vendo apenas um cavalo do Dr. Gabriel Cousins. Eu estou repetindo, vou estar falando em nome do meu grande mestre e amigo, Gabriel Cousins. Qual é o sinalizador? Ah, é para mudar isso aqui? Deixa quieto. Alguém pode vir para me dar um apoio com isso aqui? Porque ele não está... Ah, ele muda. Ele não sinaliza, né? Então, eu quero, ao mesmo tempo, pedir desculpas para muitas pessoas que, no dia de ontem, que me abordavam, às vezes, no corredor, já, já, tem sinalizador? Mas ele não aponta, não. Ah, agora foi a mão dela. Aí, está pronto. Então, eu tive que achar a boa tão... Isso me atrasou toda a preparação do minicurso. Peço muitas desculpas para todo mundo que tentou falar comigo, e eu tinha que interromper a conversa, e eu estou me propondo hoje, depois do meio-dia, depois da última palestra, me colocar à disposição aqui no auditório, ficar aqui no auditório, quem quiser conversar comigo, fazer perguntas sobre o trabalho, quem quiser fazer alguma parceria. Eu tenho respeito por todo mundo que me procurou nesses momentos e peço desculpas pela minha atitude. Eu tinha que dizer, eu estou saindo agora, não posso ficar, não posso conversar. Mas hoje eu posso fazer isso. Eu agradeço. Obrigado. Então, novamente, estou aqui em nome do meu mestre. Eu sou um discípulo de Gabriel Cousins. Eu, a princípio, pensei que era discípulo de um médico, mas depois eu percebi que sou discípulo de um ser espiritual. É o que nós vamos ver no que esse ser está fazendo pela saúde do homem. E a coragem que ele teve de escrever um livro, que é uma pedra fundamental na história da medicina. Sendo assim, eu tive o enorme privilégio de fazer o prefácio dessa obra histórica na medicina, em que um médico contraria todas as afirmações da sociedade americana do diabetes e de todas as outras sociedades de diabetes pelo mundo ao informar que o diabetes é uma doença reversível, e mais, que ela é reversível através dos elementos da natureza. E o que eu vou mostrar nas imagens seguintes é como isso tem fundamento científico, e o meu mestre está comigo agora, sabe que eu estou aqui, frente a todos vocês, e a responsabilidade que eu tenho de usar as palavras mais adequadas para apresentar esse método. Eu estou no Brasil também fazendo, desde já, na cidade onde trabalho, em Capão Bonito, fazendo os cursos, e estou fazendo já um trabalho prévio. Estou identificando os pacientes que possam haver, ter uma transformação com esse processo, e vocês vão entender que o paciente precisa ter uma triagem. Todos vão poder reverter o seu diabetes um dia. Todos. Mas para isso precisa de um plano mental. O paciente precisa estar preparado para essa mudança. O que nós vivemos hoje é uma verdadeira catástrofe a nível mundial. O diabetes é uma doença crônica e degenerativa que atualmente afeta 300 milhões de pessoas no planeta. 300 milhões de pessoas sofrem com as consequências diretas e secundárias do diabetes que conduzem a todo tipo de doenças em todos os órgãos e sistemas. não apenas o pâncreas, mas afetando rins, afetando a retina, afetando o cérebro, afetando toda a microcirculação. Quem fez o minicurso ontem tem uma ideia mais ou menos da microcirculação. Imagine esse auditório aqui, o que daria de capilares nesse auditório, né? Quem fez o curso sabe do que eu estou falando. E vejam um detalhe importante. Além do nosso tio Sam, né? Que criou a pior dieta do planeta, a SED, Standard American Diet, em inglês significa SED, triste. A dieta americana é triste. É carboidrato, sal, açúcar e carne. Vocês vão ver que hoje é o país que mais tem pacientes diabéticos no planeta. Agora vejam quem está na cola deles. Brasil, Rússia, Índia e China. Alguém conhece a sigla desses quatro países? BRICS. São os famosos BRICS. Os países que estão em desenvolvimento emergente acelerado. O que que tem a ver isso? O México também não deixa de ser um emergente. E agora o que entrou no final foi a África do Sul que está no caminho. O país que desenvolve a sua indústria rapidamente desenvolve também alimentos irradiados com pesticidas, alimentos desvitalizados, muita farinha branca e muito açúcar branco para a sua população. Ou seja, os BRICS estão se tornando diabéticos. nós estamos abordando aqui uma catástrofe de nível mundial. Uma pessoa morre por complicações do diabetes a cada dez segundos. Como eu tenho trinta minutos falando aqui, ou trinta, três minutos falando aqui, mais ou menos, vocês calculam aí que já devem ter falecido pelo menos umas quarenta pessoas. Em qualquer lugar do planeta em virtude do diabetes. vejam como é interessante também a prevalência do diabetes em pacientes com mais de vinte anos. Isso em 2010. E vejam, prevalência é a existência de casos. Imaginem agora, em 2030, esse número vai subir para quatrocentos e oitenta milhões de diabéticos. o Brasil terá a necessidade, o Brasil é um país que tem um aporte calórico, um consumo de energia alimentar alto, o dos Estados Unidos é o maior de todos, o Alasca, os países dos Estados Unidos, e na África muito baixo consumo, o que é equivalente também a fome no planeta. Vejam como existe fome no planeta e é grande fartura em outros países, mostrando um sistema econômico ainda perverso. E aqui também temos uma realidade importante. O país que mais gerou diabéticos no planeta, que criou a pior alimentação do planeta, também gasta a maior quantidade de dinheiro do planeta. Já o Brasil não tem tanto dinheiro para gastar com diabetes, embora esteja fazendo uma boa campanha que se chama EmoDia, pelo Programa de Saúde da Família. A Austrália gasta bastante, agora veja os países africanos, não tem o que gastar. Sabe o que significa isso? Quando um africano tem diagnóstico de diabetes, ele costuma ir a óbito em um a dois anos. Porque o diabetes é uma doença cara, que demanda internação hospitalar, que demanda medicação, que demanda controle, que demanda sistema de saúde em atividade. Então, esses países mais pobres condenam os seus diabéticos a uma morte mais rápida. Enquanto os países mais ricos mantêm os diabéticos por mais tempo. Mas qual é o custo do afastamento em período de atividade profissional, em idade chamada economicamente ativa, essas pessoas são afastadas dos seus trabalhos, o prejuízo que isso significa. A prevalência do IMC, o índice de massa corporal, acima de 25, já denotando obesidade em homens maiores que 15 anos e em 2002 era essa. Olha a progressão dessa prevalência. Mais uma. Sorriam. Isso já é um sinal típico, evidente, de resistência à insulina com acúmulo de gordura abdominal e também a má função das lectinas, fazendo com que essa gordura, por mais que o paciente tente emagrecer, ele não consegue, porque existe um vício de todo o metabolismo em manter essas gorduras aqui. Aqui são as mulheres, elas seguem mais ou menos o mesmo caminho. O diagnóstico de diabetes mellitus é feito de uma forma muito simples. Basta dosar a glicemia. Se a glicemia, medida duas vezes seguidas, for maior, Poxa, correu bastante. Pulou. Se a glicemia for maior do que 126mg por decilitro em jejum, já é considerado diagnóstico de diabetes. À medida que o paciente faça a curva glicêmica, que é após ingerir uma quantidade grande de água hiperosmótica e apresentar uma glicemia de 180mg por decilitro, ele também terá o diagnóstico preciso de diabetes. O diagnóstico de pré-diabéticos é muito parecido, só muda a faixa. Ele estará entre 100 e 125 em duas medidas de glicemia e a segunda medida da curva glicêmica estará entre 140 e 179. O Brasil pode chegar a ter 12 milhões de diabéticos. Já. Nosso país já tem 12 milhões de diabéticos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil gastará 50 bilhões de dólares com a doença diabetes até o ano 2020. O que é que nós poderíamos estar fazendo em políticas de saúde pública se nós economizássemos o dinheiro que estamos gastando para tratar tantos pacientes que têm cura? Olha as afirmações. Diabetes não tem cura. É progressiva e fatal. Jornal americano. O diabetes é uma doença incurável e demanda imediata a ação da comunidade dos latinos. Os latinos e os negros nos Estados Unidos por serem as comunidades mais pobres são os que comem a pior dieta e são os que desenvolvem mais o diabetes. Pessoal aí de cima, se tiver o vídeo carregado, me avisa para soltar no momento que tiver. Pode ser? A gente teve um problema, o vídeo descarregou. Se ele carregar, a gente passa ele na hora. Já? Muito bom. Então, aumenta o som dele que eu vou ir tentando traduzir. Eu já estou passando esse vídeo, será que ele vai passar mesmo? Câncer, hipertensão. Prepara para parar o vídeo. Depende do que estamos comendo. Eu gosto muito de estudar o diabetes. Eu gosto muito desse filme. Para ele aí. Parou? 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 Esse é o Martin Spullock que ficou 30 dias comendo no McDonald's. O filme chama Super Size Me. Chama o tipo de um modelo de hambúrguer gigante. Mas chama também Me Deixe Gigante. Me Deixe Enorme. Ele conseguiu em 30 dias desenvolver esteatose hepática. Ele desenvolveu depressão, exaustão, falência do fígado. necessidades enormes. E aqui, o mais engraçado é que o órgão mais importante do homem ficou inútil, segundo ele falou. Pode soltar o vídeo. Pode soltar o vídeo. Então, nós temos a pirâmide alimentar. Isso é geneticamente modificado. Que caminho nós estamos tomando? Patagônia, região onde o Gabriel Kausens conduz o Tree of Life. E esse é um vídeo muito curto de como ficar livre do diabetes em 30 dias. Hoje, um em cada cinco americanos são diabéticos. Existem, são 62 milhões de americanos. Fat for Life? gordo para o resto da vida? Nós temos uma epidemia. Todos tentam tratar o diabetes do tipo 2 usando farta quantidade de medicação. Ainda não abordaram a condição fisiológica do paciente. Está aí. Diabetes é uma doença crônica que não tem cura. A Associação Americana do Diabetes. Então já está mostrando os pacientes que fizeram a primeira série de pacientes do Gabriel em 2008. Eles se dirigiram de diferentes lugares dos Estados Unidos para o Tree of Life, que é esse lugar extremamente bonito e simples. eles foram avaliados por médicos, avaliados, esse é o Gabriel, quem viu os exames de microscopia de campo escuro. E tem uma dieta livre, porém sem açúcar, sem pão, rica em todos os vegetais, algas, não calórica, rica em proteínas. eu estou aqui comendo abacates e pepinos e estou me sentindo bem. É um vídeo muito rápido, não dá para traduzir tudo, desculpa. Mais uma imagem do Tree of Life, um lugar muito abençoado. Ele... Não consegui entender pelo som, desculpa. Estou aqui mostrando essa moça, é um caso dela muito especial, ela é especialmente viciada em comer, principalmente comer um salgadinho que ela tanto amava. Esse é um momento que ela disse que vai abandonar tudo. Sai caminhando. Esse senhor é um italiano, de origem italiana, mostrando o pé dele, totalmente comprometido. Esse rapaz passou a estudar medicina depois de curar em diabetes. Esse rapaz é, além de diabético do tipo 1, desde a infância, ele tinha o hábito do alcoolismo. Em um determinado momento ele fugiu do Tree of Life para comprar a cachaçinha dele. Tomou uma bronca, uma bronca não, tomou um ótimo acompanhamento e se manteve no trabalho. Esse é o rapaz que se curou totalmente, o gráfico dele aparece no final. Todos eles evoluíram com glicemias abaixo de 100 na terceira semana. Todos eles já estavam livres do diabetes. Esse é um caso que mostra que há uma necessidade de mudança cultural. Esse paciente descendente de índios ele não suportou a cura. Ele estava melhorando a olhos vistos e curiosamente ele pediu para o sobrinho, olha como é significativo, o tipo físico do sobrinho dele que foi buscar. Ele entrou em depressão, ele não quis continuar o processo de cura e pediu para ser afastado. Olha o sobrinho dele que veio buscar ele. para a gente entender que nós estamos enfrentando uma doença que tem características culturais da maior importância. E ele abandona o Tree of Life. Foi o único caso que ele abandoneu. Esse é o Bader, uma pessoa muito dedicada. Todos caminhando, todos fazendo atividade física, pois a atividade física reduz em até 30 pontos a glicemia. Ela aqui está dizendo para o marido dela que ela resolveu acreditar. Eu estou achando que eu vou realmente melhorar. Eu estou sentindo que algo está acontecendo no meu corpo. E ela fura o dedinho na cabeça. Se alguém tem diabetes aí deve estar meio arrepiado. Eu fico arrepiado toda vez que eu vejo essa cena. a minha história de amor com a comida. Eu mudei toda a minha mente. Esse é o rapaz que está estudando medicina atualmente e falou assim isso funciona, viu? Isso é algo que funciona. Isso funciona. Isso funciona. Isso funciona. Essa é a Pamela. Ela fala que só cuidou dos outros a vida inteira. Nesse momento ela resolveu cuidar dela e renasceu. Ela voltou ao médico dele. Olhem a reação do médico convencional de saúde americana. seus exames estão perfeitos. O que você fez? E eu sinto boa. Meu Deus, como uma pessoa. Eu sinto impressionada. Eu sinto ótima. Ele abraça ela. E ele diz eu vou mandar todo mundo para esse médico. meus pacientes para a Arizona. Os resultados foram inocentes. Fantástico. Os testes realmente falam sobre isso. Não é só diabetes. É como tudo foi de novo. Ele está com 70 anos agora. Essa imagem ele está com 70 anos. ele tem um labirinto. Ele tem várias atividades que as pessoas fazem nesses dias. Nós podemos considerar sua cura de diabetes neste momento. É ridículo. Como você pode ir de diabetes insulina dependente por 20 anos para não insulina por 20 anos por 20 anos diabetes insulina dependente e agora está curado. Aquele é o David Wolff. é um outro ativista do Alimento Vivo nos Estados Unidos. Esse é o final do vídeo. Ele subindo o pico mais alto na região do Tree of Life. É lindo o que ele fala. É a consciência de cada ser individual em cada língua em cada religião em cada país. É a cura chegando. Aí estão os primeiros heróis, né? Reverteram o diabetes. Pode mudar agora para a palestra? Todo mundo dança. Então, incurável? Então, aqui está. Já tinha mostrado esse slide ontem. Um prêmio Nobel de medicina foi curado por Max Gerson de um diabetes. Tipo 2. E Gabriel Cousins atualmente ele traz não apenas o alimento vivo como cura do diabetes, mas ele traz claramente o conceito de cultura da vida como terapia no diabetes. 37% e agora 45% dos pacientes apresentam reversão do diabetes do tipo 1 em 3 semanas. 57% e agora 70% dos pacientes. Ele me mandou esse e-mail anteontem para atualizar isso com reversão em diabetes do tipo 2. Aqui é não insulino dependente. Mais de 100 casos registrados desde que iniciou esse protocolo em 2008. Eu perguntei se ele já tinha estatística. Ele falou que ainda não. Ele está aguardando receber fundos para iniciar um trabalho prospectivo duplo-cego randomizado de nível científico com 200 pacientes. Imaginem a repercussão disso. E olha o que ele diz porque nós estamos lidando não apenas com um médico exponencial. Eu estou com um livro dele que eu também tive a honra e até falei para o Gabriel eu não vou fazer mais prefácio nenhum na minha vida. Já fiz os dois prefácios do Gabriel no Brasil que é a nutrição evolutiva que eu tenho aqui. Então nós estamos lidando também com um homem totalmente conectado na vida espiritual em cada segundo da vida dele. O que ele diz é uma profunda experiência na alma. Alimentação plena vegetal e orgânica. Um estilo de vida estruturado no amor. E a distribuição desse amor a todos os seres e ao planeta. o diabetes é o sintoma de um mundo dominado pela cultura da morte. Então o que ele diz o que nós chamamos de glicemia alta como diagnóstico do diabetes ou como sintoma do diabetes é apenas um pequeno sinal. Na verdade o diabetes é o sintoma de uma doença chamada cultura da morte. As taxas de glicose aumentadas são apenas um sintoma desta cultura. E ele descreve a lei dos 20 anos feita por um militar da marinha médico militar que viajou durante muitos países do mundo durante 40 anos e estudando as populações e ele descreveu que após introdução de açúcar e farinha brancos em países de diferentes lugares do planeta e alimentos processados ocorre uma explosão do diabetes médicos. E olha isso 80% dos índios pima que estão numa região entre os Estados Unidos e o México estão afetados pelo diabetes. O índio brasileiro vai pelo mesmo caminho.